Fala, galera! Hoje aqui no GoDev vocês vão ver uma sacanagem. Por que vamos falar de que? Vamos falar de música. Na verdade, é uma pegadinha que a dona Mariana preparou para mim, que é o quê? Ela vai falar palavras, não é isso, Mari? Isso. Palavras e eu vou ter que cantar uma música. Por que ela tá fazendo isso? Porque eu tenho muito talento musical, entendeu? Eu tenho uma habilidade, assim, tremenda, uma coisa, assim, sonora, entendeu? Primeira música, Andei. Andei. Andei, tipo, no passado? Andei. Tempo na canela. Por aí. Andei. Calma aí, eu tenho que ficar pensando. Andei, andei, andei até encontrar. Tem. Tem? Tem sim, é tipo o Sérgio Reis, esse negócio, não é? Valeu! Valeu. Tá bom. Se eu achar, eu coloco aí na tela. Andei, andei, andei até encontrar. Próxima é história. Foi uma linda história de amor, que me contaram, e que agora eu vou contar, o amor do princípio Saint-Germain, pela princesa de Rá. Tem essa, tá de marral, pode procurar. Próxima, próxima música, canela. Canela? De canela ou de canela? De canela. Qualquer canela. Qualquer canela. A que eu pensei, a que eu pensei é canela, canela ou... De comer? Três horas. Canela? Não tô sabendo. Tô pensando todas as músicas que eu sei com comida, mas não tô sabendo. Não sei. Cravo Canela, da Anitta. Eu não sei essa música. Que música que é essa? Você sempre canta Anitta comigo? Mas eu não conheço essa, eu conheço? Conhece? Que música é essa, gente? Tá com vergonha agora. Vou jogar aí na tela. Bota na tela! Desculpa Anitta, eu te amo, mas essa música, eu não tô sabendo qual é no momento. Próxima, bem. Bem que se quis, depois de tudo... Já valeu. Tristeza. Eu tava na ponta da minha língua aqui. Tristeza? Tristeza. É uma música assim, tipo, uma coisa também meio... Deixa a tristeza ir embora. Chora... Não, uma coisa assim meio capona. Sei. É... Fábio, aquela coisa. É... Tristeza não tem vez. Tristeza não vai chorar. Como que é? Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Acertei, né? Acertei. Eu acho que nessa música... Meio ponto. Já valeu. Se você inventar essa música, eu vou procurar. Não, então melhor eu pensar em outra, né? Essa que você falou, você inventou? Eu não sei. Porque eu sou assim, gente. Aciona aqui minha caixa. É, minha caixa musical. Aí, tipo, aciona. E aí vem, assim, um refrão. Mas eu não sei do que que é, entendeu? Próxima. Próxima. Colchão. Ah, tá me sacaneando? Porque outro dia a gente ficou brincando disso. E tinha uma música colchão e eu acho que eu cantei. E hoje eu não tô sabendo. Você sabe? Sei. Eu tô horrível hoje. Ah, outro dia você falou, tipo... É alguma que eu falei? Daquele dia? É. Não. Deita no meu colchão. Colchão. Ai, dá uma dica. Essa é do Tenejo. É mais recente a música. Porra, mas essa é recente, Dona Santana. É tipo de ontem? A música, gente? Não, é desse... Final do ano passado que é mais esse ano. Colchão. Jesus, Débora. Ai, tô horrível. Ai, ela escolheu as piores palavras. De sacanagem pra eu ficar envergonhada, assim. Tipo, pior do que eu já sou. É nada, você inventa umas músicas aí. Claro, ela escolheu as músicas modernas. Entendeu? É nada, é nada. É claro que é. Bem que se quis, é moderna? Não, mas aposto que não tinha sido essa que você tinha pensado. Foi, pior que foi daquilo. Só foi uma. Foi uma só. Foi coincidência, entendeu? Eu acho que a gente tem que pular. Depois eu tenho mais uma chance. Check-in. Do Lançantana. Para que você sabe. Canta. Joga na tela. Bota na tela, Mariana. Próxima. Comigo. Comigo. Acho que eu tô tímida com a cama. Porque eu não tô também sabendo. Vem comigo. Você cantou outro dia comigo. Qual o ritmo? Sei lá, acho que é axé. Não sei. Eu não sei que ritmo é isso. Não pode ser tipo eu não? Porque comigo e eu é quase parecido. Não, não tem nada a ver. Comigo é nada muito bem. Porra, eu tava na Bahia. Eu tava assim, ó. Eu vou atrás do trio elétrico. Eu não sei. Eu tava achando que tinha um comigo nessa música. Aí eu fui cantando muito na minha cabeça até não ter o comigo. Tava na Bahia. Tava na Bahia. Tava na Bahia. É axé, né? É axé. Próxima. Cara. Esse cara sou eu. Você. Você é algo assim. É tudo pra mim. Não, tudo bem. Já valeu, já. Já valeu. Vocês vão mostrar meus olhos. É... Tá, tá demais. Leve. Leve. Tô sentindo que tá na ponta dessa língua. Tá bem. Ó. Você também cantou comigo outro dia. Leve. No carro. Tá me fugindo todas as músicas. Todas as músicas saíram da minha cabeça. É isso? É. É velha? Não. Eu tava brincando pra ele, cara. Outra dica. Tem mais pessoas cantando com ela na música. Eu disse, eu disse que você morre no que mais. Não. Tá pro de tá. Sim. Arrasei agora. Maravilhosa. 27 dicas na tarde. Próxima. Amar. Você tem aí, né? Você tá certa da música que você tem aí, né? Amar. É um clássico. Amar é... Amar é um... Não, não é assim, né? Qual que é a fauna? Não tenho noção. Gente, é que a pessoa tá inventando a letra. Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu. Essa você sempre canta, mas não foi essa. Mas eu fiz essa. Tá bom, então. Então você escolheu a que foi essa. Mas o que eu pensei foi evidências. Cadê o Amar? Onde quem é pra Amar? Tem. Canta. Cantei. Eu já cantei, amiga. É porque eu te amo. Tá bom, valeu, valeu. Contou, contou também. Acabou. Ah, era só isso? Gente, foi muito fácil. Aham. Sei. Gente, sério. Compartilhem comigo o gosto musical de vocês. E as músicas com as palavras. Tem, sei, as que eu cantei, óbvio. E as que a Mari deu spoiler aí que vai aparecer no vídeo pra vocês. Mas eu até achei que tava divertida essa brincadeira. Podia ter umas músicas, né? Quem sabe a gente não faz uma nova rodada com o convidado ou com a própria Mari aqui, né? Porque ela adora fazer uma pegadinha comigo. A próxima vai ser pra ela. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.